Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano E bom, bora pra mais um vídeozão insano E ó, deixa o likezão aí, beleza? Se inscreve no canal E ativa o sino da notificação, ó Muito obrigado pelos 23 mil inscritos, rapaziada Vamos que vamos aí, bora que bora pegar esses 30 mil inscritos aí rapidão Beleza? Vamos lá, mano, vamos lá É insano, rapaziada, é insano E bom, ontem no vídeo de hoje já tinha gente falando Mano, traz bug pra tirar a Legends Traz bug pra tirar a Legends e vamos que vamos, rapaziada Bom, a gente tem que ver aqui um bug, né, mano Pra tirar os Legends daqui É claro que a gente vai tentar Mano, mas vai ser insano, cara, vai ser insano Então ó, deixa o likezão, beleza? Deixe nos comentários o que vocês tiraram também Compartilha o vídeo com os amigos que vai ser insano E cara, vou... sei lá, mano Vou tentar aquele bug do... Pera lá Tentar aquele bug lá, sei lá, mano Aqui não vai dar Bom, vou tentar olhar a ficha aqui de alguns jogadores, beleza? E depois a gente tenta aí É... Fazer aquele esqueminha, né, mano De mudar o logo da equipe, beleza? Então ó, o canal de Free Fire tá aí na descrição O Instagram também Me segue lá no Instagram, beleza? Aí o primeiro comentário Que é o meu comentário fixado É meu canal Viu com a minha namorada Se inscreve lá também Que em breve A gente vai estar postando os primeiros vídeos lá Beleza? E vai ser insano Então ó, vamos lá então Vamos olhar aqui a ficha do Cruyff Aí rapaziada Quando... Aquela conta que eu tinha perdido lá Que eu tinha desde o PES 2018, mano Aqui é o Cruyff, hein, mano E vários outros legends Mano, aquela conta era top, velho Aquela conta era top, rapaziada Top demais Mas vamos ver aqui, ó Deixa eu aumentar o volume Beleza? Deixa eu aumentar o volume aqui Aí ó Nossa rapaziada Foi mal aí Deu aquela espirrada Mostra aqui Beleza? Então vamos lá, mano Então vamos lá É... Vê a ficha do Chave aqui Nossa rapaziada É... Tá meio frio aqui, mano Tá ligado? Ó 5h39 da manhã Aí dá aquelas espirradas Marota, né? Mas é isso aí, né? Bora que bora aí Aí ó Bolinha prata Insano Eita nóis, hein Gabriel Vamos ver Aqui com o Barese, mano Tá, vamos vir aqui com o Barese Vou ver a ficha dele Vai dar bom Valei, mano Agora dá bom, pô Insano, cara Insano Ah, viu? Bola ouro Bola ouro Nem para vir Bola presa também, né? Mas tá bom, mano Bola ouro aí De legends Tamo junto é nóis Roussic Topzera Bora lá Bora lá Vou dar uma vez aqui Vendo a ficha do Tote Beleza? Vou ver a ficha aqui do Tote Do Barese Lidebol Daqui a pouco Eu vou fazer um esquema Insano Vocês vão ver, rapaziada Vocês vão ver daqui a pouco Beleza? Foi lá para a Itália Bola ouro aí Aquele jeitão Insano Tá aí, ó Camisa 13 Bola ouro É... Goleirão aí Da Roma O Paulo Lopes Lopes, né? Que dia Lopes Meu parceiro Rapaziada Eu vou pôr a equipe aqui do Milan Fraga Vou pôr aqui a equipe do Milan A equipe do Milan Vai dar bom, hein? Deixa eu ver Seria aqui Milan Aqui A do Milan Vai dar bom, hein? Opa Ó Fez com isso aqui Ó 800 Então vamos lá, mano Vamos lá Não é possível, cara Não é possível Agora vai dar bom, fi Aqui, ó Você vem aqui no Barese Calma lá Pode ser que nesse giro não Mas eu acho que vai dar bom, fi Relaxa que vai dar bom Beleza A gente bola em ouro Prato aí de leves Mas relaxa, mano Relaxa Tá suave Tá aí, ó Tiramos o Gabriel de novo Beleza Tiramos o Gabriel de novo Aí o que a gente vai fazer? Ainda vai fazer um bugzinho aqui Diferente Pra depois o Gabriel ficar insano Aqui assim Vou clicar no primeiro Bola prata No primeiro bola ouro Que é o O Legends aqui Vou atratar por aqui mesmo Ó Cês tão ligado Cês tão ligado que eu mudei ali O logo para a equipe do Milan Certo? Eu mudei o logo ali Para a equipe do Milan Mas, mano Agora o bagulho vai Ficar aí insano Certo? O bagulho vai ficar aí insano É... Tá aí, ó Tiramos o toliço Agora o bagulho vai ficar aí Certo, rapaziada? Eu vou vir aqui na ficha Aqui do Do Maldini Certo? Do Maldini aqui Ela vem aqui Fazer lá Fica do Maldini Daquele jeitão Insano Sem moeda My Club E não deu bom Mano Tô sentindo Ela vai tirar Uns É uns Dois Três Legends Aqui Relaxa Relaxa Ó E temos cinco giros Aí, mano Temos cinco giros Aí Esperar esse tranque Carregar Beleza Vou ver aqui A ficha Vou ver a ficha do chave Mano A ficha do chave Vai dar bom Você vai ver Na ficha aqui do chave Vai dar bom Certo? Ainda é isso que Sobe de novo Ao contrário Já era Ó Nossa Na verdade Rapaziada Ó Deixa aí O bugzinho De vocês Aí Fazer os alguns Bugs aí Pra tirar Legends Aqui Muito obrigado Deixa aí Nos comentários Rapaziada Eu não É Eu não achei Vai dar bom Não é possível E se eu pegar Todas as bolas Pretas Daí A gente Bom Pode dar certo Vou Clicar aqui Na ficha do chules Mano Eu acho Que agora Vem bola preta Na moral Ó Lenda É Vem bola preta Vai ser lenda Vou fazer um esqueminha ali Mano Não sei se vai funcionar Tá ligado Porque tem muito jogador Vou fazer aquele esqueminha Tá ligado Que a gente faz Lá Nos Post Destaques Sabe Clube Selection Tudo mais Aqui ó O esquema é esse daqui Rapaziada Vocês estão até ligados Né Vocês estão até ligados Ó Vou clicar aqui Do Morientes É Aqui Aqui Vou deixar o chave Por último Quem sabe Não é Tira o chave Aí Modinho Toque Lampard Baresi Merking Game Cruze O nome Chave Corica Três Vezes Será que vai dar certo Mas não sei Lá Beleza Que jogamos Três Vezes Aqui Mano Cara Esse B É o Chave Na Moral Não 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 Veio Ele Mas mano Veio Lenda Veio Lenda Meu parceiro O Chules Meu Chules Aí Insano Cara Insano Beleza Agora Eu vou fazer O mesmo esquema Como se a gente Fosse tirar O Lampard Tá ligado Vocês estão Ligados Da direita Para a esquerda Você vai Voltando Os jogadores Ficando Em cada um Deles Tá Aí a hora Que chega Tipo No jogador Que você Quer Você Pula Ele Tá ligado Você Pula Ele E ele Vai ser O jogador Que você vai Clicar Por último Igual Aqui Vai ser O Lampard Já Toto Aqui No Bordinho Tote Pulei O Lampard Certo Pulei O Lampard Ó Esse aqui É o book Pra você tirar Quem você quiser Nos posts Mano Agora sim Eu venho Aqui no Lampard Tá Clica Três vezes Nele Ó Dois Três Esse é o book Pra tirar Quem vocês Quiserem No post Rapaziada Tá até ligado Aí Os caras Que eu quero Eu tiro Tá ligado Só que Não vai dar Certo Não Aqui tem Muitos Jogadores Aqui tem Nossa Muito Mas Muitos Jogadores Rapaziada Mas Relaxa Não gasta Suas moedas MyClub Ainda Não roda Aqui Ainda Tá Fica tranquilo Aí Fica Que cês Tá ligado Né Mano Que bug É com Não é Nemo Eu vou Achar O bug Aqui Ainda Pra A gente Tá Tirando Vários Legends Aqui Tiramos Só Dois Legends Por Enquanto É Mas Isso Daí Né Rapaziada Mas Quem Sabe Aqui Agora Não Não Foi Não Foi Não Hein Rapaziada Quem Sabe Aí Agora Que Que Não Foi Né Mano Mas Relaxa Tá Se Você Não Rodou Ainda Mano Não Roda É Eu Vou Tá Aí Descobrindo O melhor Bug Pra Tirar Desses Legends Aqui Tá Ligado Os Outros Tá Ligado Que A Gente Tinha Uns Bug Insano Ainda Mais No Último Mano Ainda Mais No Último Tá Ligado Então Tiramos Aqui Os Churis Entendeu Mano Top Zera Os Churis Aí E Rapaziada Cês Tá Ligado Né Mano Tá Ligado Deixa O Like No Vídeo Beleza Deixa O Like No Vídeo É Bom Mano Relaxa Que Vou Descobrir Esse Bug Aqui Hein Doidão Vou Descobrir Esse Bug Aqui Pra Tirar Legends E Mano Deixa O Bug De Vocês Aí Certo É No Comentário Quais Legends Vocês Tiraram É Quem Vocês Tiraram Nos Pult Também Deixa Tudo Aí Nos Comentário Firmeza Deixa O Like Beleza Deixa O Like Não Aí Você Que Se Se T Comenta Hashtag Inscrito Mito Tamo Juntar Nóis E Ó Vamos Aí Rumo 30 mil Inscritos Mano Que Que A Gente Consegue Fazer Até Esse Final Do Mês Aí Cara A A A Sei Lá Uns 24 mil 25 mil Sei Lá 30 mil Acho Que Não Vai Não Mas Bom Cada Um Trazem Um Amigo Que Fica Fácil Beleza Tamo Juntar Nóis Até O Próximo Vídeo